Fala, galera! Bora pra taberna? Eu sou o Rafael Ismanio e hoje vou ensinar para vocês, em homenagem ao dia da pimenta do reino, que foi ontem, dia 29 de agosto, a fazerem um delicioso molho bechamel ou, como conhecemos aqui no Brasil, molho branco, que, diga-te de passagem, não tem nada a ver com o original francês. Bom, galera, vamos começar acrescentando em nossa panela 60 gramas de manteiga. 60 gramas de manteiga, galera, corresponde a uma colher e meia de sopa, beleza? Vamos acrescentar 3 colheres de sopa de farinha de trigo, que corresponde também a 60 gramas de farinha de trigo. Notem que a quantidade de farinha de trigo é a mesma da quantidade de manteiga, beleza? Vamos acender o nosso fogo em temperatura máxima e vamos mexendo aqui até dissolver a manteiga e começar a encorpar a farinha de trigo. Mexeremos aqui por aproximadamente 1 minuto e meio, beleza, galera? Mexendo o tempo todo. Pronto! Agora vamos acrescentar 500 ml de leite integral e misturar bem. Vamos agora, galera, colocar pimenta do reino a gosto. O ideal é que seja pimenta do reino branca, beleza? E vamos colocar noz moscada. Mais ou menos 1 terço de uma noz moscada. E vamos misturar bem. Vamos acrescentar agora uma colherzinha de mexer café de sal, que corresponde a 5 gramas. Notem como já começa a encorpar. Nessa hora que ele começa a encorpar, a ganhar textura, vamos acrescentar mais 400 ml de leite. O leite tem que ser integral, galera. Não dá certo com leite desnatado, não, beleza? Vamos reduzir o nosso fogo para o mínimo e mexer o tempo todo. Faremos isso por 20 minutos, aproximadamente. Marquem 20 minutos, um timer bonito. Muito importante mexer todo o tempo para não grudar no fundo da panela, não queimar e não tirar a cor característica do nosso molho bechamel. Beleza, galera? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações e deixe um like ao final dos vídeos. E se você é inscrito, confira se a sua inscrição está ativa no canal, porque às vezes o YouTube tira a sua inscrição, beleza, galera? Finalizamos aqui o nosso molho bechamel. Bora montar pratos com ele. Acrescentar um pouquinho de queijo parmesão. E mais pimenta do reino branca. E, galera, é interessante falar que esse aqui é o verdadeiro molho bechamel francês. Caso vocês queiram adicionar nele queijo parmesão e gema de ovo, vai virar um outro molho, chamado sauce morné, tá? São dois molhos diferentes. Então, galera, em homenagem ao dia da pimenta do reino, que foi ontem, domingo, dia 29 de agosto, essa foi a nossa receita de hoje. Um delicioso e o original molho francês bechamel. E como vocês puderam ver, o molho bechamel é um molho muito versátil. Pode ser usado no macarrão, pode ser usado em batata assada, você pode fazer, por exemplo, couve-flor e brócolis gratinado com ele, você pode fazer soufflé e uma infinidade de receitas. Espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, que se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber notificações. Compartilhem os vídeos do canal para os seus amigos e deixem um like ao final de cada vídeo. E vamos deixar nos comentários aí também, galera, hashtag molho bechamel, para que assim o algoritmo do YouTube indique os vídeos do canal para mais e mais pessoas. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho